Em cumprimento à Lei Complementar 101 de 2000, a administração do município precisa apresentar anualmente um relatório de metas fiscais à Comissão de Finanças da Câmara de Vereadores. Neste ano, o estudo apontou o aumento nos valores investidos em saúde, no entanto, a educação ainda não atingiu o percentual de investimentos determinados por lei. Nós conversamos com o secretário da Fazenda do município, que explicou os números e os percentuais que constam no relatório. Quem traz mais informações é o repórter Jerônimo da Paz. Entre maio de 2011 e abril de 2012, o relatório apontou que a receita líquida de Novo Hamburgo ultrapassou os 490 milhões de reais. O valor calculado leva em conta os somatórios das receitas tributárias, como contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, disserviços, transferências e receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos com colaboradores não podem chegar a 54% da receita líquida do município. Em Novo Hamburgo, este percentual chegou a 45%. Caso a cidade chegue ao valor máximo fixado por lei, Novo Hamburgo teria de começar um corte nas despesas, o que poderia surtir, inclusive, em demissão de funcionários. Acredito que o município não vai chegar a isso porque nós temos, como te falei antes, um controle rigoroso de todos os gastos do município, tanto nas áreas de educação, saúde, como nos gastos condicionais com o pessoal também. Entre os dados apresentados, Novo Hamburgo investiu até maio deste ano 20% em educação, valor abaixo do fixado pela Constituição Federal, que prevê a aplicação de 25% da receita corrente líquida resultante de impostos. Segundo o secretário, os investimentos aumentaram neste ano, pois no mesmo período de 2011, eles haviam chegado a 17%. Gilberto Reis afirma que nesta prévia das metas fiscais não foram considerados os pagamentos de 13º salário aos professores e, por isso, o percentual não foi alcançado. E esses percentuais eu posso garantir para ti que chegarão no final do exercício atingindo aqueles índices condicionais necessários. Mas o que falta em educação sobra em saúde. A lei exige que os investimentos sejam de pelo menos 15%, mas o município investiu 17%. Segundo o secretário, o que elevou o percentual foi a contratação de equipes da saúde e a construção da UPA Canudos, UBSs e do novo anexo do hospital. A administração pegou de uma forma muito precária a situação da saúde pública no município e teve que fazer investimentos muito grandes ao longo desse tempo curto de 3 anos e meio que estamos na administração. A Comusa foi motivo de questionamentos durante a comissão de finanças. A empresa pública teria uma dívida com a Corsã, antiga concessionária de abastecimento de água no município. O valor seria de R$ 120 milhões, que não constam no relatório de despesas. Procurada pelo TV Fevale Notícias, a Corsã preferiu não gravar entrevista, mas por meio de nota oficial, a empresa diz que acionou a Comusa judicialmente para ser ressarcida quanto aos valores investidos em infraestrutura, pois o patrimônio foi encampado pela Comusa. A Corsã diz que ainda não há definição de valores. O secretário da Fazenda também é cauteloso ao falar no assunto e não menciona valores. Esse é um assunto que está na justiça, que não tem o conhecimento de nenhuma decisão indefinitivo e que nós vamos tomar as providências necessárias assim que esse assunto for encaminhado ao executivo. Obrigado. Obrigado.